Fala-se muito hoje da importância da diversidade dentro da empresa, e sem dúvida, ter na sua equipe pessoas que vieram de lugares diferentes, que têm histórias diferentes e que podem olhar o mundo com perspectivas únicas, isso daí é uma riqueza para uma empresa. Mas a diversidade sem uma escuta, sem que você seja capaz de ouvir a opinião do outro e integrar isso, não serve para nada. A diversidade sem escuta, o que ela gera é só caos.